Gente, olha ali! A Família Aranha tá espionando várias pessoas na beira do lago! Aí, galera! Hoje é o nosso grande dia de derrotar esses bandidos! Vamos ter que ser rápidos e depois a gente vai apostar uma corrida de moto, Família Aranha! Então vamos lá! Eu vou escolher o Duende Verde! Eu vou escolher... A Barbie! Eu vou escolher a Avena! Eu vou escolher a Avena! Vamos embora, gente! É melhor a gente correr daqui, senão os policiais da cidade vão vir atrás da gente! E hoje é dia da gente brincar de pique-esconde! Galera, eu queria saber quem aí de casa gosta de brincar de pique-esconde! Se você gosta, vai deixando seu joinha e comenta o pique-esconde aqui nos comentários! Ai, ai! Lá, doce lá! Mas antes que a polícia chegue, pegue a sua moto de preferência! Vamos pegando aqui pelo lago e apostar uma super corrida! Peraí, 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 peraí! Não tem polícia nenhuma vindo atrás da gente! Por que a gente tá tão desesperado, Família Aranha? É verdade! Não tem ninguém! Isso é bom, né? Até que é bom! Eu acho que a gente deveria começar a nossa incrível aventura lá no Monte Chilha de brincar de pique-esconde! Galera, então vamos lá pro topo do Monte Chilha de vamos ver se a Família Aranha vai ser boa e encontrar uma ou outra! Hoje nós vamos fazer um super desafio com a Família Aranha antes da gente chegar no lugar do pique-esconde! A gente vai pegar cada um... Ó, ó! O cameraman! A gente vai pegar cada um uma motoca e a gente vai ter a missão de chegar lá no topo do Monte Chilha de usando o litro! Então, vamos lá! Mas, gente, eu tinha que saber o que o cameraman tá fazendo aqui! Qual será que é o plano secreto dele? Ai, que delícia! A minha missão é filmar o que o aranha faz para eu entregar pra polícia e a polícia vai acabar com a raça dele, porque ele é herói e não um malvado! Ah, é mesmo, seu bandido? Então, toma essa! Gente, usei a minha super arma de teias pra derrotar aquele bandido! Então, vambora! Vamos, família! Eu vou chegar no Monte Chilha de comer o super litro aracnídeo, que é muito legal! Eu consigo simplesmente manter a minha moto no ar por um tempo indeterminado! E eu duvido... Que você consegue fazer isso igual o Homem-Aranha aí na sua casa! Nossa! Será que eu consigo arrampar aqui? Nossa, eu encostei no chão! Eu sou demais! Ai, que droga! E agora, como eu vou encontrar a minha família? Ah, over here! Ai, meu Deus, eu vou cair! A minha moto tá fumachando! Ah! Ah, ah! Ah, não! Ah! Meu Deus, para, 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 para! Ah! 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 Ei, filho! Aonde você tá? Meu filho! Peraí, peraí, peraí! Meu filho tá por aqui! Meu filho tá por aqui! Ah! Peraí, peraí! Filho! Você caiu aqui, meu amor! O que que tá acontecendo? Cadê a sua mamãe? Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei! Levanta e bota um cropped de réus! Peraí, papai! Eu tive uma ideia! A sua mãe não sabe que a gente tá aqui e finalmente a gente pode tirar as férias de pai e filho que a gente tanto sonhou! E a gente pode se esconder da sua mãe e fazê-la de boba! Com certeza! Procurar o tigre! E eu tô muito triste ou feliz porque a mana gamer tá namorando o Atos! Galera, nada é melhor do que um pique-esconde se escondendo da mamãe, não é mesmo? Uou, então vamos lá, bebê-aranha! Eu vou me esconder atrás dessa árvore e vamos ver se a Gwen vai aparecer aqui pra tentar encontrar-nos! Tá, filho, parece que sua mãe não tá nem por perto aqui, a gente vai ter que procurar ela! O barulho de moto, o barulho de moto, o barulho de moto, eu tô ouvindo, eu não tô ouvindo nada não! Ela tá ali, eu tô ali! Filho, ela tá ali, filho! Ela tá procurando a gente, filho! Como assim? Eu não tô conseguindo encontrar eles! Ela vai descer da moto, vamos ver se ela vai descer da moto, ó! Nossa senhora, cara! Ela trouxe a moto e nem a offload tá fazendo o que ela quer! Bebê! Aí, filho, vamos trollar a moto dela, vamos trollar! A minha moto! Não, 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 não! Deixa eu trollar ela! Deixa eu trollar ela! Quer dizer que tem alguém aqui! Vai, filho, trollar ela! Ah, não! Bebêzinho, volta aqui! Não deixa ela te ver, filho, senão ela se ela descobrir que é você, ferrou! Mas eu tava vendo ele até agora aqui! Pera! Cadê ela? Não, não tem ninguém! Ali, ó! Ah, não, 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 pera! Ah, eu tô ouvindo passos aqui! Nossa, ele é muito burro e cega! Graças a Deus! Filho, bazuca! Filho, bazuca! Não, não! Bazuca, eu tô soltada! Tá vindo nessa direção! Deixa eu ver! Oi, amor, oi, amor, oi, amor! Foi desumano, tá? Eu estava preocupada! E vocês estavam me trollando! Ô, amor, você participou da Copa Feminina e ainda perdeu! E eu perdi pra vocês também! E você acha que tem o direito de ficar chorando só porque a gente tava fazendo brincadeirinha saudável entre família? Eu trolei, eu trolei! Ela vai ficar com muita raiva e vai embora! Já sei, já sei! Filho, vem cá, filho! A gente tem que pegar uma moto e ir embora daqui e apostar uma corrida com a sua mãe! Eu perdi! Galera, esse vídeo tá muito divertido e muito legal! Nada melhor do que uma brincadeira em família super saudável e divertida! Galera, a gente chegou na casa do Michael e agora o pique-esconde vai ficar muito diferente! Porque tá com vários Homens-Aranhas por aqui e praticamente a Gwen vai ter que descobrir quem somos a gente! Filho, você é o juiz do jogo e eu vou ficar bem aqui logo nesse primeiro bolo e vamos ver o que a Gwen vai fazer! Oi, Gwen! Olha só! Eu tô terminada, eu quero encontrar o seu pai aqui dentro! Calma! Agora a gente vai entrar na casa dos Homens-Aranhas! Você vai ter que achar o certo! Três! Oh, não! Eu sei qual que é o certo! Qual? É esse aqui! Eu sei que é você! Ah, não é! Não é! Eu tive uma outra ideia! Esse aqui! Toma! Também não é esse! Ih, rapaz! Ele colocou o traje em superficial em todos! Acho que eles estão aqui, ó! Ei, é você! Não, 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 não! Também não é esse! Ai, eu já sei qual que é o seu pai! Qual? Esse! O seu pai, quando eu chego perto dele, ele não fica caindo assim! É, então! Não tem nenhum desses aqui! É! Verdade! Vai lá pra dentro que tem mais, Homens-Aranhas! Só o tanto que tem ali no telhado! Viu? Parece praia dessas peixes! Entra aí, ó! Ei, faz aquela dança que você aprendeu, mamãe, que o papai gosta! Não, mas... Traga! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Homem-Aranha, eu tenho uma coisa que você gosta! Olha aqui, olha aqui! Olha só, olha aqui na minha mão! Aqui, olha 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 aqui! É a banana com Nutella! Ele tá dentro! Aqui, 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 aqui! Ele correu pra cá, correu pra cá! Ele entrou! Acho que é esse trouxa! Olha a banana com Nutella! Ele tá aqui, estou vendo ele! Volta aqui! Volta! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Eu acho que é esse ali! Quer ver? Ele não vai se mexer, quer ver? Ai, eu tenho coelho! Ai, eu tenho coelho! Volta aqui! Volta aqui! Cadê ele? Volta! Ele sumiu! Ele é muito bom nisso! Ou eu que sou ruim demais? Não sei, Gwen! Ah, não, 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 não! Eu vou achar ele, senão eu não me chamo Gwen! Gwen, meu amor! Eu estou na piscina pra devir! Agora eu vou preparar com isso, né? Isso tudo era uma brincadeira, minha princesa! Eu te amo, entendeu? Ah, eu também! Que climão, hein? Eu acho que eu já sei o que eu quero! Eu quero casar com você! Gwen! Quê? Você aceita ser a minha legítima esposa? Eu aceito! Hoje a dia vai ser a minha esposa! Ganhando, 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 ganhando! Gente de todo o Brasil, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Foi muito divertido, a gente brincou de pique-esconde a beça! Até o próximo vídeo e tchau! Hein, Gwen! Você não é a barata da vizinha, mas eu queria que você estivesse na minha cama! Tchau, tchau! Tchau, tchau!